Opa, opa, só não pode pular aqui pra dentro Pra não apertar o nível Seis, seis, sorria Ender Já te escondeu não, povo Tem que vir, rapaz Vai ali um rapaz Pega a sobrinha aqui, rapaz Pega a sobrinha aqui, rapaz Pega a sobrinha Vamos lá, vamos lá Tomás Aí vocês vão lá pra frente e fazer a traseira lá pra escada, devagarzinho. Ele quer matar o gaúcho, né gaúcho, já que cedo. Você vai enterrar ódio isso aí ué, devagarzinho, pra não afetar a estrutura do perigo. Agora vocês levantam devagarzinho e vão levando ela pra escada. É, pra lá da direita. Você já é o sapatinho do Ender? Vai! Vai! Você tem que largar ela e ir até lá na ponta. Até na direita bem. Aí aqui, já passa aí, viu? Aguenta aí! Tá! Velho, vem cá velho! Tchau! 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 Tchau, tchau.